Bom dia, pessoal. Que maravilha. Repórter Matuto, aqui pelo sertão. São agora 5 e 12 da manhã. Nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, eu estou no sítio São Gregório. É lindo, né, gente? Olha a barra do dia. E daqui a gente tem uma visão que eu estou ensinando um alto. Daqui a pouquinho o sol vai nascer. Graças a Deus. Mais um dia vem surgindo na face da terra. Então, daqui lá na minha casa dá em torno de uns 4 quilômetros. E eu vinha agora, bem ali atrás de uma raposona bonita. E ela se encandeou com a luz do carro. Aqui é a avistrada do sertão. Vamos aqui para a casa do nosso amigo Cândido. Olha, eu deixei o carrinho lá. O carrinho de guerra. Daqui a pouco o sol vai nascer. Talvez hoje eu não frangue o sol nascendo, que a gente vai numa viagem ali. Mas o dia está amanhecendo. Alô, meu amigo Jô. Em Vitória da Conquista Bahia, assistindo a gente. Alô, pessoal de Lapão, na Bahia. Alô, Emanuel em Portugal. Que maravilha. Temos o meu amigo Adevão. Ele é da Bahia. De um lugar chamado Lapão. Mas ele está na Austrália, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Estão chegando na casa do meu amigo Cândido. Eu vou viajar com ele. E como sempre, eu não perdo a oportunidade. Toda oportunidade eu faço um vídeo. E escutando esse dia lindo. Eu vendo esse dia lindo nascendo. Eu resolvi compartilhar com vocês. Ah, claro que o nascer do dia está jogando. É a gente ver a Caatinga bonita. Se eu jogo para ali, fica assim. É lindo, né, gente? Então, gente, eu quero agradecer a vocês aí pelos comentários dos nossos vídeos. Por estar interagindo. Eu quero abraçar a todos vocês. Quero dizer que é uma missão, né? Entra aqui, a casa do meu amigo. Tomar um café. Tomar aquele cafezinho. É que eu já fiz vídeo aqui com o biodigestor. O nosso amigo aqui, ele produz o próprio gás de cozinha. Bom dia, França. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, França. Ô, França, o gado está ali ou ali? Não, está lá longe. Está lá longe, viu, gado? Na roça. Na roça. E já fez o café? Está no fogo. Está no fogo? É. Cândido, já tomou banho? Vai tomar. Vem como para dentro e para fora. É, né? Tomar banho uma hora dessas, tem que ter coragem, né? Está um friozinho, um bão, né? Agora não é cedo aqui. E as galinhas já desceram do dormidão? Eu acho que já. Está com a rodeia por aqui. É, né? Com o cachorro. É, eu vou dar uma olhada então. Posso olhar? Pode. Licença, viu? É bem fofinha. É, né? Nós vamos rebocar essa parede, né? É. E na cozinha. E na cozinha? Aí, ó. Já está um pedaço rebocada. Deixa eu olhar como é que está. Eu já falei com o Léo, com o Toninho, viu? Para nós viremos. Vem aí, hein? Ó. É esse pedaço. Ah, que legal. Pronto. A gente vê o Léo, vem aí, Toninho. Eu vou trazer eles domingo de manhã. Viu? E lá na frente da cozinha, pessoal. Tá bom. Porque Toninho nem vem também, né? É, né? Vamos ver. Nós vamos botar pegado. Vocês têm andame aí, né? Tem. Certo. Esses caos aí adotam as tabas aqui, né? Pronto. Vamos fazer esse mentirão. Ó, Toninho fez ressalir só demais e lucas de rádio. Aquele lado ali. Certo. Bom começo, né? Isso é do tempo do teu sogro ainda, assim, isso preto, né? É. É antigo demais essa casa, né? É horrível. Mas é bom para tirar foto desse jeito, essas paredes. Então, França, aí tu vai fazer uma feijoada para nós, né? É. Eita, Cida vem também, viu? Tá bom. Eles podem vir para me ajudar. Ó, Toninho. Eles rebocaram essa. Essa era do jeito que tá dela. Ah, ó. Ficou bonito, né? É bom que protege a parede, né? É. E a casa não fica bonita mais ou menos. É verdade. É verdade isso. Ó, Toninho. Um vento que deu aqui domingo, nós não tavamos em casa, não. Besteu. Essa este é maneira, né? Menino, mas menino, se tu ver a bagunça que fez dele, passa. Eu imagino, viu? Porque hoje tem terra. Ó, agora o banheiro vai ter que estar mais bem. Uhum. Ó, rebocaram aqui. Ah, muito bem. Aí só falta mais, aí, do lado daqui, assim. Olha, lagartinho. Olha, lagartinho, tá dormindo aqui na varela. Eu também... Ei, vocês já sempre acordam, você é da fina, França? É, nessa hora, né? Ah, que legal. Ó, aí, ressalada aqui, então. Ah, mano. O cachorro tá me estranhando, né? Mas não tem nada que eu tenho. Vai fazer... Não, né? Toninho, Toninho tá fazendo devagar. É, devagarzinho chega lá, né? É. E as galinhas aí? Eu quero dar uma olhada nas galinhas. Pois é. Quando é briga, eu vou fazer o café, viu? Tá bom, pode ir. E aí o doce de leite? O doce não tem nada. Tem não. Hoje não tem não, mas sempre tem, né? É. Talvez eu vou fazer hoje, mas eu tenho quantos litros de gelo vai dar. É, né? Tu sempre faz quantos litros? Faço de cinco, de seis, até assim. Ah, muito bem, muito bem. As galinhas não saem... Eu posso passar, elas não vão sair pra fora, não? Tu tira esse negocinho, aí empurra a porta pra poder tu entrar. Tá bom. Eu tô achando bonito o canto do galo. Desde lá de cima aqui eu já ia escutando. Vamos fazer o café, viu? É. Então, gente... É assim mesmo. Quero mandar um abraço pra meu amigo de omisso, lá da Lan House. Olha a galinha no dormido. O cachorro... É difícil ele me ver, por isso que ele fica assim. Entendeu? Eu nunca vi esse cara. Deixa eu tentar abrir aqui pra passar. Olha, gente, isso aqui é o biodigestor. Com o esteco da vaca, ele coloca ali, ó. O esteco da vaca com água e produz o próprio gás de cozinha. Aqui ele não compra botijão de gás. Aqui eles mesmos é quem faz o próprio gás com... O que é aquilo que era desprezado no curral. O esteco, né? Certo? Então... Isso é uma maravilha. E aí vai por um cano, vai lá pro fogão e pronto. Aqui bujão nunca mais. Eu fiz um vídeo no começo do ano com ele, mostrando essa história. Foi bom demais, o vídeo bombou. Olha, a galinha tem umas no dormidor ainda, as mais preguiçosas. Então, aqui é a vida no sertão. Daqui a pouco é que ela desce também, as outras mais espertas já desceram. É que nem gente, tem gente que é mais esperta, né? Um dorme até tarde, outro se acorda mais cedo. E essas ali tem três em cima ainda. É mais um dia que começa, mais um dia que inicia. Um grande abraço a todos vocês. E por aqui que nós vamos encerrar esse vídeo no dia de hoje. É a vida sempre aqui no nosso sertão penambucano. E o sol se prepara pra nascer. Isso é de guardar feijão, de guardar milho. na bombinha, puxando lava pra encher o banheiro. Vamos já tomar o café. Então, aqui, ele tem um pulso artesiano. Também, lá na roça. Olha o troncão de algaroa aqui. Que dá pra... Serve de uma mesa, né? Uma mesa, um banco pra sentar. Olha aqui. Cacho da bananeira. Olha o mangará. Eu acho bonito esse mangará. Então, gente, eu sou o repórter matuto Antônio Rufino. Peço a todos vocês. Deixem um joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal. E nós não vamos dormir no ponto. Nós vamos estar sempre por aqui. Olha o cacho de banana. Olha aqui a evacideira. Eita, um chazinho disso aqui. É bom. Dá um apetite. Inclusive, eu vou levar uns galhinhos pra eu... Pra eu... Pra eu fazer... Um chá. Pra mandar a Cida fazer um chá pra mim. É tanto que... Isso com tapioca... Ah, isso é uma delícia. Uma tapioquinha, né? De goma, de mandioca. O homo aqui é preparado, viu? O homo aqui trabalha. Cria gado. Cria animais, né? E sempre tá naquela luta de ara. E outra coisa, gente. Sempre que eu quis fazer vídeo aqui... Sempre... Ah, a gente é bem recebido aqui, né? E... Ó, ele tem plantio, ó... Ele tem plantio, ó... De... Manga. Tem goiamba. E o dia vem amanhecendo. Já tá mais perto. Eita, que maravilha. Alô, Cléde da Silveira. Minha amiga, nossa amiga, né? Que também tá assistindo a gente. O Zé do Bloco. O Zé do Bloco. O Zé do Bloco. O Zé do Bloco. Lá de Verdejante. Também assiste a gente. Paulinho Vaqueiro. Ele também cria aqui uns animalzinhos. Uns bodinhos. Ele tem um capim. Muito capim. Ele... Ele é um cara... Trabalhador, né? Ali na roça. Quando a gente vai lá, a gente fica encantado com... Tanta produção. Graças a Deus, né? E lá vem o sol nascendo. Que maravilha. Louvado seja Deus, nosso Pai. Por mais esse dia lindo. Esse dia maravilhoso. Dia 9 de setembro. E o sol vem surgindo ali. Com muita alegria. Com muita felicidade. Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Eu até pensei que não ia dar tempo para pegar essas imagens. Mas deu certo. As bananeiras. Eita, que maravilha. Galo cantando. Quero agradecer a todos aí que assistiu... Esse vídeo até o final. Eita. Já está refletindo a parede da casa lá. É o nordeste, é o sertão, o sertão nordestino, é uma riqueza, para mim não tem coisa melhor do mundo. Não dá um gir aqui. Vamos embora. Vamos embora. Deu certinho. Nós estamos saindo mesmo na hora que o sol está saindo. Meu amigo Cândido, está pronto? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora com Deus. É mesmo. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Que sol lindo, que sol bonito, né? Pode ficar à vontade aí. Vamos entrar, vamos viajar. Pode puxar aqui. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.